Nós conseguimos identificar um galpão clandestino em Anápolis e também um hangar que era situado no aeroporto de Anápolis, que eram todas atividades irregulares e clandestinas. Por quê? O que acontecia nesse galpão? Lá eram montadas aeronaves, inclusive quatro aeronaves no momento do cumprimento do mandato de busca e atreensão se encontravam nesse galpão e estavam sendo montadas supostamente para serem utilizadas no tráfico de drogas. O que eles faziam com essas aeronaves? Primeiro, eles modificavam essas aeronaves para conseguir que elas voassem com excesso de peso, modificavam também no sentido de que elas tivessem uma maior autonomia de voo, isso significa dizer que eles levavam galões de combustível durante esses voos para que a aeronave fosse abastecida ainda em voo e para isso eles montavam aeronaves, às vezes clonavam com clonagem ou mesmo montando com peças de várias aeronaves ou uma aeronave que de repente estivesse no nome de um laranja, mas também podendo estar voando com o prefixo de uma aeronave que era regular. Então, dessa forma, eles conseguiam agenciar alguns pilotos, geralmente inexperientes, que aceitavam fazer esses voos arriscados mediante o pagamento de 50 a 100 mil reais. As instruções que eram passadas eram sempre nesse sentido, eles precisavam voar baixo, sem transponder, com esse excesso de voo, com essa maior autonomia de voo, recebiam apenas como instrução, geralmente a localização da suposta pista que existia na Bolívia, que era onde era o destino do voo. Então, toda essa organização criminosa, ela buscava drogas na Bolívia, trazia aqui para o Brasil e era, logicamente, pulverizada aí nos demais estados. Obrigado. Agora, é muito importante a gente falar aqui que toda essa operação começa em 2018 por causa do desaparecimento de um piloto. Exatamente. As investigações deram início no ano de 2018 com o desaparecimento de um desses pilotos, o Ivo. No transcorrer das investigações, ainda em 2018, nós descobrimos o desaparecimento de outros dois pilotos. Todos os três desapareceram, foram deixados no aeroporto de Anápolis e depois não foram mais vistos. Nós conseguimos identificar alguns membros dessa organização criminosa, dois deles, inclusive, se encontram presos. Um deles era mecânico e dono desse galpão clandestino e também do hangar, que funcionava de forma irregular no aeroporto de Anápolis. Era também o responsável pelo agenciamento desses pilotos. E o outro membro que foi preso, ele era o responsável por fazer a compra e venda de aeronaves e também peças, que eram todas posteriormente utilizadas na montagem clandestina dessas aeronaves, que eram destinadas ao voo para fazer o tráfico de drogas. Trazer essa droga da Bolívia para o Brasil. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Obrigado e parabéns a toda a equipe da DEIC por mais essa operação. Tá bom?